Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui no Fortnite É... porque hoje eu estou aqui, né? Com bola amarela, né? Com bola amarela, porque hoje eu vou usar a skin dele aqui Hum, entendeu? Eu vou usar, porque, na verdade... Tá, até travei aqui, travei aqui agora, mas ó Hoje eu vou jogar com a skin do bola amarela Mas eu já joguei com ela, tá? Esse vídeo era pra sair no começo da temporada Só que como eu sou atrasado pra um caralho Eu estou trazendo ele agora E eu não estou nem aí, entendeu? Então é isso, gente Hoje eu vou jogar com a skin dele Eu vou estar mostrando aqui o que ele tem Deixa eu ver o que ele tem aqui, ó Ele não tem mochila Ele tem uma picareta, que é o taco de combate Que no caso é um taco de snooka, mas tanto faz Ele tem um azadelto aqui Qual é o nome disso aqui? Hack aéreo, né? É, um azadelto de bosta Ele não tem raço de fumaça Mas esse aqui é o do bola 8 Que foi, na verdade, lá da temporada 1 do capítulo 2 É o do bola 8 Então, é Vai ter que ser assim mesmo Hoje eu vou jogar um Reload Então, bora Então, gente Eu estou aqui no Reload aqui Eu acho que eu estou em solo Eu não sei se eu mudei pra esquadrões Mas eu espero que eu esteja em solo Não solo versus squad Porque se eu estiver versus squad Fudo Mas então eu estou aqui no Reload, né? É... No novo mapa Porque ele que estava disponível ali Eu não ia esperar O mapa Lá Antigo Aparecer Bom, eu estou no solo Bom Eu Nunca Joguei com essa picareta dele Não é brincar Eu joguei pouquíssimo Com essa skin aqui Pouquíssimo mesmo E com a picareta dele Meu Deus do céu Menos ainda Nossa Picareta dele eu nem usei Estou usando agora Mas ninguém queria saber disso Eu tenho um cara aqui querendo ruxar em mim, velho Eu estou sem 12, eu maca calbino Pera aí Deixa eu brincar pelo menos Eu sou bosta Aí Pelo menos agora eu tenho uma 12 É, te vou esperar aqui Tem dois Baitula Nossa O cara deu um tiro no outro ali Que foi só uma Eu ia esperar Os dois brigar E tal Mas agora eu acho que eu vou ficar só escondido aqui mesmo Esperando o cara vir aqui, ó Eu dar um tiro nele Ou eu morrer pra ele Bom, gente Eu estou aqui há um tempo E tem a merda de um bot Dando tiro aqui, ó O bot é o bot Sai, sua filha da puta Só vá Gente, já estou aqui no chão de novo Vai tomando A moral mesmo Que bosta, mano Qual é, meu irmão Eu estava ali escondidinho ali Aí vem a preta lá Jogador de futebol lá E dá um tiro em mim lá Que eu vou de Vasco Lá na hora Ah, que isso Não Deu nem tempo Deu brincar Oh Oh Meu Deus O jogo fortaleceu Mas então Como eu estava falando Eu nem tempo de brincar, meu irmão Nossa senhora Mas está bom também Está bom Está de boa Toma, africano Indiano Gente, acabei de matar um indiano aqui É Eu errei ali O primeiro Eu chamei ele de africano Mas ele parece mais um Um indiano, né Mas eu matei aqui Do mesmo jeito Estou nem aí Bom, gente O que eu tenho pra falar Dessa skin É que ela é uma boa skin Ela não é Uma skin ruim Ela é até legalzinha Legalzinha não Ela é legal Ela é uma das melhores do passe Se não for Melhor, né Vai, Josh Bieber Morre, Josh Bieber Morre, Josh Bieber Mateu o Josh Bieber, galera Ah, não Esse aqui não é o Josh Bieber Esse aí é o Ah, sei lá quem é também Morreu ali a mulher Tem que morrer mesmo, filho Eu quero saber, não Tem que morrer mesmo Errei o tiro Todo mundo morrer nessa bunda Nossa, se é o Blackout Não é possível Rala a boca Tem uma arrombada Vindo aqui Achando que é o Que é o novo Blackout Nessa merda Meu Deus Mano, se você fazer Eu perder minha 12 Eu vou ficar brabo com você Eu não tô brincando, não Se você fazer Eu perder minha 12 Épica Nossa senhora Para, seu bosta Ela sabe jogar assim Aí, ó Pelo menos a parceira Ajudou aqui Parceiro que não é parceira, né Você vai Você vai vir mesmo Só a cuzona do caralho Meu Deus Porra Foge, foge, foge Foge, caralho Foge, caralho Ui Eu erro todos os tiros Nessa merda Só porque eu tô gravando Sai, Josh Bieber Meu Deus Meu Deus Meu Deus, gente Pelo amor de Deus, velho Deixa eu gravar meu vídeo em paz Seus viado Mano Não Gente Eu acho que era melhor Jogar um Battle Royale Vou gravar o vídeo em paz, gente Mano, tem o Just Bieber 2 aqui, ó Sai, sua vagabunda Nossa senhora Para com isso Para com isso, sua piriguete Meu Deus Toma na perna também Fica manca Será que tem o Just Bieber aqui também Morre O cara que tava me matando aquela vez Tá de volta Olha só quem tá aqui É ela É ela Gente Torçam por mim Eu preciso de ganhar Pra o vídeo continuar Ainda tem uma vida Senão o vídeo vai acabar Vou ficar aqui doidão já Pra que Se caso ele começar a quebrar Aqui Eu vou Só ficar agachado Bom, gente Tô aqui tem um tempinho Então não sei porque eu não consigo construir aqui Mas eu não consigo Ah, vai Olha onde ele tá Olha onde ele Ih, aqui lá tem cara de ser o melhor jogador Dessa partida aqui Tomou 105 pra ficar na manha Entendeu, gente? Eu tô mexendo aqui com um dos melhores Um dos melhores da partida Só pela roupinha dele Só pela roupinha que ele tá usando ali Mas eu Gosto é de desafio Eu gosto é de Bota na cara aí Eu sou a vagabunda Ah, ela me viu Ai, tem um doente mental aqui ainda Pra me atormentar Tem um doente aqui ainda Tem um doente mental aqui ainda Ali Cadê ele? Vou ruxar também Vou ruxar que o pai tá on Vou ruxar Vou ruxar que o pai tá on Cadê ele? Não Não Agora o pai tá estourado Agora o pai tá estourado Pode vir Pode vir Ela construiu aqui mesmo Ai, caralho Fudeu Gente, fudeu Gente, fudeu Acabou a partida Acabou a partida aqui Acabou a partida Acabou o caralho Acabou o caralho Acabou o caralho Sua vagabunda Puta que pariu, mano Nossa senhora Deixa eu entrar Edita Ai, caralho Porra, meu Deus Tomou no seu cu, sua vagabunda Então, gente, deu tudo errado ali Porque duas vagabundas Que não tem serviço Que o que as ganham É rodando a bolsinha Me mataram ali Né Elas me encurralaram Encurralaram E me comeram ali E não deu Não, não deu Não deu nem tempo Não deu nem tempo Tentei sair Eu tentei sair ali Pelo vãozinho ali Da parede Mas como aquela lá Era uma baleia assassina Ela tampou o buraco inteiro Que nem um cimento Ela tampou lá Aquela baleia barriguda E não deixou sair E me deu um tiro ali, ó Que eu perdi minhas duas pernas Fiquei paraplédico Bom, eu vou aqui com ele giz branco Hum, giz branco Que é uma bosta Não quero saber não Tem ele também de jaqueta, gente Só que, entendeu? Ele fica de jaqueta assim, ó Com o estilo giz branco Ele fica assim de jaqueta E com o estilo sem Estilo normal Ele fica assim Uma bosta Então, bora Olha só Esse é assim Que é a roupa dele, né? É bem legal Eu prefiro esse estilo Do que o O primeiro estilo Mas Ninguém me perguntou Também Tá Foda Então, bora Gente Estou achando muito Que o Travis Toma Hum Errei Hum Bom, como eu tava falando Tô achando Que Tenho quase Certeza Que o Travis Scott Vai voltar E bom Se ele voltar É hora de eu gastar dinheiro Não é mesmo? É Gastar nos V-Bucks No caso No caso No jogo Que eu vou gastar dinheiro Porque eu vou comprar ele E é Tenho que comprar Então pode ser que o Travis Scott volte E se ele voltar Eu vou ficar feliz Por quê? Porque É É É um dos melhores Dos melhores não Das melhores skins Série ícones, né? Se não For a melhor Skin Série ícone De todos De todos Entendeu? Considerado Por mim Por mim Assim Eu considero A melhor skin Série ícones Né? E Foi também O melhor evento Ao vivo De música Né? Porra Do Travis Scott Aí Se não concordar Aí Cês Tá de sacanagem Né? Ai Dupe Dog Como eu gosto De vocês Dupe Dog Por favor Me dê um motor Filho da puta Toma Cusão do caralho Vai Morra Pega aquele ali Morreu também Sua vagabunda Para de dar tiro Aqui Mano Você é chato Hein? Que isso Toma Noventa e seis Né? Noventa e seis Ah mas você vai ficar assim Você vai ficar assim Eu quero acertar essa bala Eu vou acertar Toma Pera aí Que tem uma mulher aqui Querendo mexer o saco Mas Moça Pelo amor de Pelo amor de Deus Né moça Pô Pelo amor de Deus Né moça Pô Que isso moça Meu Deus Pra que construir a cidade Aqui ô Rombada Eu precisava disso tudo não Minha filha Bom gente Eu vou deixar essa moça Tá Porque ela é legal Mentira Eu nem conheço ela Ah ela quer vir Ela quer vir Ela quer vir E se ela quer vir É porque ela quer brigar Ela quer brigar Ai ela quer briga Ela quer briga Você vai ter briga Você vai ter briga Você vai ter briga Eu tô errando tudo Você vai ter briga Caralho Mano Mas vai tomar no cu Né Ô Que porra é essa Eu só queria ficar no meu canto Ali De boa Aí avate Aí a arrombada vai Chega pra atrapalhar E ainda Rouba minha doze lendária Lendária E E eu nunca mais acho uma doze lendária Nunca mais Entendeu Porque comigo Sorte não tem não Fiz Sorte é Ó Quer ver Nossa senhora Que bosta Olha aqui Olha as armas que vem Num drop pra mim Olha essas armas aqui Pelo amor de Deus Vem só arma verde Nessa bosta Meu Deus Pô Eita brincadeira né Fortnite Vai cagar na moral mesmo E eu morri de uma forma Humilhante Eu morri De uma forma Humilhante ali Ela me Humilhou Sendo que eu não queria Nem brigar com ela Mas O mundo Dá a volta Ela pode esperar Que vai ter vingança Ou se vai Ou se vai Beleza gente Agora Eu estou me garantindo Um pouco mais Agora Que eu estou me garantindo mais E tô com loot Melhor Eu vou em busca De caçar Aquela vagabundo Deixa eu matar Seu amigo Primeiro Depois você me mata Beleza Morreu Finalmente Tá Ô bosta Pera aí Calma aí Minha filha Agora Que eu estou com loot Bom Se as pessoas Deixarem Eu vou Caçar aquela Arrombada Que me matou E que roubou Minha doze É Lendária Ela roubou E não vai ficar barato Não Não vai não Entendeu Se ela estiver viva É Ela já está morta Ela já está morta Ela já está morta Onde que aquele Macaca albino Que estava me dando tiro Tá Aqui Que Ah Tá lá em cima Lá né Lá em cima Lá né Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Ô cê bosta Pelo amor de Deus Sabe jogar não Fica quieta então Meu filho Ô sua praga Nossa senhora Meu Deus Pelo amor de Deus Dá isso aqui Deixa em paz Não 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 Onde que você está Primeiramente Que eu não sei Olha lá Olha lá onde a praga está Ele bota a cara Só para atirar Nossa Macaca albino Toma que chega alguém aí Suas costas Deu um tiro na sua nuca Gente Meu plano é ruxar lá Não sei se vai dar certo Fudas Seu filho da puta Ah não O cara joga bem Porra Agora fudeu gente Não vai ter como fazer minha vingança Agora tem mil caras Agora tem mil caras focando em mim Exatamente Ah ele está me ajudando Ele está dando tiro em outra pessoa Deixa ele me ajudar então Quero que se Oh my god Isso aqui é dele Ai Eita Pô Pera aí Meu bro Pera aí Para Porra meu irmão Para com isso Mano Oh meu Deus Oh meu Deus Está difícil Está difícil Viu Não Quero que se foda Que se foda que você é bom Ou se você não é Seu merda Você vai ficar assim Ah fugiu né Fugiu Fugiu Eles enfiam essa bosta no cu E você já tirou Essa skin aqui Essa skin Foi essa skin aqui que me deu azar Ela me deu azar Ela me deu azar Não é porque eu sou ruim não gente Eu sou bom Eu sou bom Mas essa bola Bola amarela Ela me deu azar Por isso que eu perdi Mas então gente Esse foi o vídeo tá Espero que vocês tenham gostado Deixa eu já tirar isso aqui Porque eu estou aguentando mais Espero que vocês tenham gostado tá E até o próximo vídeo Tchau